Fala pessoal, pra você que não me conhece, meu nome é Jonathan, eu faço bacharel em saxofone na FRJ, praticamente um calouro aí E óbvio que eu não posso perder essa apresentação de hoje no Rio das Ostras, festival de Jazz e Blues aqui de 2021 Onde a gente vai ter o Chris Potter e o Hamilton de Holanda E meu, tô imperdível isso, acompanha esse vlog aqui com a gente e vem Minhas redes sociais estão aqui, caso você queira tirar alguma dúvida Ou contratar pra shows, qualquer coisa assim, faço casamento, é sax DJ e várias coisas assim É só me mandar o direct e entrar no Instagram É isso aqui, ó, ingresso em preso, carteira de identidade Depois de 4 horas pra chegar aqui, finalmente chegamos e estamos indo em direção ao palco Vai! Caraca, muito maneiro Ai pessoal, olha aí, legalzinho pra você passar beleza as compras, não tinha nenhum CD ainda Mas acharei Ai pessoal, pra você que procura semi-bag É, ele vai comprar Pode passar aqui na loja da Kat Tá fazendo um ano e meio amor Que o nosso lado A cara da felicidade A cara da felicidade Caraca, o Hamilton, estão me falando, estão me informando que o Hamilton cortou o cabelo, é verdade, é verdade ou é mentira? O que que não deve ter de gente boa aqui, a gente não conhece, um monte de músico sinistro Agora esse festival daqui tá bom, viu, tá bom Aí ele é meu, cabelinho É, galera, olha aí, cabelinho, o Chris Potter ali já apareceu, o Chris Potter aí O Hamilton de Holanda ali Já abram as pontinhas, o pessoal já tá se preparando Meu Deus, muita atenção no ar Vai abrir, vai abrir, vai não Meu Deus Amigos, são lindos! Ele chega a Rio das Lustras apresentando composições próprias com seu som característico Senhoras e senhores, com vocês, Amigo Don de Holanda, Trinho e Chris Potter! Tão tremendo! Meu Deus, cara, que isso! Uma cara de felicidade, não tem como O que é isso? Uma cara de felicidade, não tem como Eu vou falar o que, né? Meus irmãos maravilhosos aqui de sempre, Tiago do Espírito Santo, Edu Ribeiro na bateria, Daniel Santiago na guitarra, e essa próxima que a gente vai tocar também, Afro Choro, então recebam com carinho André Vassoncelo. Meu Deus! Sorry I don't speak Portuguese, and I'm gonna play a tune for you, and this is a tune written by Charlie Parker. Olha o perinho, olha o perinho. Olha só, é! My little shoe? My little shoe. My little shoe. My little shoe. Aplausos Então o show acabou de acabar, incrível E bom, vamos seguindo que tem mais dois shows aí pela frente Já são 11h30 Opa, não, não, obrigado Opa, aqui tem tudo, pipoca